Neste vídeo eu criei a batalha entre os monstros do Rainbow Friends e o McDonald's no Minecraft Imagina só pessoal, se os lanches do McDonald's criassem vida e lutassem contra os monstros do Rainbow Friends Foi isso que aconteceu nesse vídeo galera, pra quem você vai torcer? Pro time do Rainbow Friends ou pro time do McDonald's? Comente aqui embaixo e vem comigo Beleza pessoal, agora que você já escolheu o seu time, não pode mais mudar hein Estamos aqui na frente do McDonald's Porque a batalha de hoje, vocês já viram aí os participantes E eu tô muito ansioso pra ver se os mobs do Rainbow Friends vão derrotar os monstros do McDonald's Não esquece de comentar aí quem é o seu time que eu quero saber, então bora A primeira batalha que eu quero ver galera é o seguinte Vocês sabem que pra gente ter os pedidos a gente precisa falar com os atendentes aqui do McDonald's né E eu quero ver se os atendentes do McDonald's conseguem derrotar o Blue Vamos lá, 3, 2, 1 e vai mano, será que o Blue vai conseguir derrotar? Eita não, já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sério, um hit só? Mano, eles nem foram atrás do Blue, como assim? Já foi todos Aí agora galera, todos os atendentes do McDonald's foram pegos pelo Blue Eu tô fazendo pedido agora Ai ai galera, mas não tem problema, eu tô até com a minha coxinha de frango aqui Mas pera, melhor ainda Imagina só galera, se a gente tivesse um frango gigante Caramba, olha só o tamanho desse frango Pra lutar contra o Orange galera, vamos ver essa batalha Caramba mano, será que o Orange vai conseguir derrotar esse frango? Pera aí, o frango colocou algum veneno no Orange mano, olha isso Meu Deus do... O que? Cara, como que o Orange conseguiu derrotar aquele frangão mano? Eu não tenho a menor ideia, também com o tamanho desses dentes aí né? Pera aí que eu quero ver de novo, Orange, por favor Cara, esse frango ele é muito bom mano, olha só pessoal Ele correndo mano, tem até esse rabinho dele aqui ó Vê se é que ele vai conseguir derrotar o Orange agora? Eu não acredito Meu Deus do céu, temos um empate aqui Na verdade não né, porque o Orange já tava meio ferido Então esse ponto foi pro Orange Ai ai pessoal, melhor que coxinha mesmo velho Só o milkshake do McDonald's né Imagina só se a gente colocar um milkshake agora pra lutar com alguém Esse alguém pessoal, eu pensei em colocar alguém novo Então eu vou colocar o Pink aqui Quero ver a primeira vez o Pink aqui na batalha Bão Pink? Tudo bem Contra o Pink a gente vai colocar agora um milkshake gigante cara Olha isso aqui mano Caramba, ele virou um milkshake de verdade Mas eu quero ver se esse milkshake galera vai derrotar o Pink mano Porque olha só o tamanho do Pink pro tamanho do milkshake Então o que é isso? Meu Deus, ele tá jogando o milkshake pra cima? Como assim cara? Não, não Meu Deus, o Pink derrotou o milkshake cara Como assim? O Pink, eu não sabia que você era tão poderoso assim não hein Na sua primeira participação você já conseguiu vencer o Pink O Pink não, o milkshake Parabéns hein Eu sou o melhor Anísio me deu até vontade de tomar mais um milkshake Bom galera, aproveitando que a gente tá falando de McDonald's Todo mundo gosta do Mclunch feliz né Que é esse Mclunch aqui bonitado Tem até uma boquinha falando com a gente Mas será que o Mclunch feliz é capaz de derrotar o Purple? Ah, vamos ver isso agora Eu vou colocar ele bem aqui pessoal E agora eu vou colocar o Purple pra lutar contra ele Vamos ver se vai dar certo Então a gente... Opa, não deu muito certo não Mas é que dá pessoal Vocês sabem que o Mclunch feliz ele tem tipo um pai Um boss gigantesco Que é este aqui velho Olha só o tamanho desse Mclunch feliz Meu Deus do céu Olha o tamanho dessa mão velho Que que é isso? E agora a gente vai ver galera Se esse Mclunch gigante vai conseguir derrotar o Purple cara Não, isso aqui eu quero ver hein Rapaz, olha o tamanho dessa mão velho Meu Deus do céu Olha isso, eles tão lutando ali Mas pelo jeito o Mclunch feliz não tá tomando dano cara Será que vai conseguir derrotar o Purple mano? Não é possível Conseguiu! Nossa! Uma coisa que eu percebi galera desses Mclunches É que eles dão tipo um efeito Tu quer ver? Que isso velho? Ele voltou pra caixa Não, pera Volta ao normal Ó, por exemplo Eu vou colocar o Purple aqui ó E se eu colocar ele pra lutar contra Vocês vão ver que o Purple vai ter tipo um efeito aqui em volta dele Olha só Cara, mas olha só que loucura mano Olha o tamanho desse Mclunch feliz lutando Eu ia ter medo de um negócio desse Imagina se eu for comer um Mclunch e sair um negócio desse? Pelo amor de Deus E olha só o mais legal galera Quando ele termina de derrotar o Purple Ele volta pra caixa Cês viram isso mano? Isso é muito legal velho Seguinte galera Olha só Eu tô com muita vontade agora de comer um hambúrguer Vou até espalhar vários hambúrgueres por aqui mano Que eu tô com muita fome Mas é que tá Se eu falasse pra vocês que esse hambúrguer agora vai virar um monstro gigantesco E quem vai lutar com esse hambúrguer vai ser ninguém Nada menos do que o Orange Meu grande amigo Orange Vamos colocar o hambúrguer aqui 3, 2, 1 Toma mano Olha o tamanho desse hambúrguer cara Meu Deus Que isso? Que isso o hambúrguer ficou dando... Ele tá comendo tantos hambúrguer Não, não, não Sai daí Na verdade galera Agora ele tá indo em direção ao Orange Cara Vamos ver quem que vai ganhar essa batalha Meu Ele faz até um barulho de comer Isso cara É um hambúrguer comilão mano Meu Deus Caramba ele encurralou o Orange aqui no cantinho Isso aqui vai dar boa Quem que vai ganhar isso aqui? Tô vendo que o Orange nem tá conseguindo dar dano no hambúrguer velho Opa Acho que ele foi comido viu galera E agora o hambúrguer vai terminar de comer os outros hambúrgueres? Na verdade não galera Ele ficou parado aqui Eu acho que ele encheu hein Seguinte galera Eu não sei se vocês sabem Mas há muito tempo atrás Existia um mascote no McDonald's Que é este aqui pessoal O Ronald McDonald's E agora eu quero ver pessoal Se o Ronald McDonald's consegue derrotar o Red Na verdade o Red não pessoal O Red mutante cara Olha só Meu Deus ele tá indo pegar? Vamos ver pessoal Opa Cara foi uma só Nossa o Red tá quebrando tudo Calma aí Red Mas basicamente galera Esse aqui é o Ronald McDonald's E é ele que era o mascote de todo o McDonald's antigamente Vendo que ele é bem Que que é isso? Eles tão fazendo uma dancinha cara Só que agora galera O mais legal disso é que o Ronald também tinha alguns amigos E eu vou colocar esses amigos aqui Pra lutar contra o Green A gente tem aqui pessoal Esse aqui que é o roxinho Esse aqui que é meio doidão Também temos essa aqui Que parece uma pata Não sei dizer Eu vou colocar eles pra lutar contra o Green galera Será que vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo galera Meu Deus o Green já pegou o primeiro Já pegou o segundo Vai pegar o terceiro Cara que rápido meu Nossa galera Eu tô achando que o McDonald's Não tá tão forte assim não viu Porque o Rainbow Friends Tá ganhando todas praticamente Mas aí que tá pessoal Aproveitando que o Green tá aqui Será que ele consegue derrotar aquele hamburgão velho? Porque aquele hamburgão Eu achei ele o mais poderoso de todos Bom vamos lá né Que vença o melhor mano O hamburgão ou o próprio Green né Os dois são se morder Caramba Quem que será que vai ganhar isso aqui mano? Mentira que o Green conseguiu ganhar cara Será mesmo? Pera eu tive uma ideia Seguinte galera Eu fiz aqui um exército de Green Meu Deus tem até o Green dentro da lanchonete ali Contra um exército de hambúrgueres mano E agora eu vou fazer eles lutar agora Três, dois, um e vai Meu Deus galera Coloquei todos aqui pra lutar contra E agora eu vou ver os exércitos de Green Contra os exércitos de hambúrguer velho Meu Deus Cara que que é isso mano Isso aqui tá muito doido cara Será que os Greens vão ganhar Meu Deus eles tão ganhando os Greens É até alguém preso lá dentro Caramba Olha isso mano Que doideira Caramba Eles comeram todos os hambúrgueres É pessoal Parece que o McDonald's não tá com nada não viu Bom pessoal é o seguinte Aproveitando que o Green tá nessa vibe Será que ele consegue derrotar um exército de milkshakes velho? É o que eu vou fazer agora Então eu vou colocar vários milkshakes aqui também Coloquei muitos mesmo E agora eu vou colocar todos contra o Green Cara Será que vai dar certo isso aqui? Ai meu Deus do céu Eu tô ansioso pra ver Calma aí velho Reagem milkshakes Os milkshakes não tão reagindo cara Por que? Vocês tem que ir pra cima Não Não é possível cara Meu Deus galera Acho que não vai dar pra ele não Não deu Mas ele conseguiu derrotar um Vocês viram? Aí que tá pessoal Acho que só tem uma pessoa E vocês sabem muito bem Quem que pode derrotar o Green Esse mesmo que vocês tão pensando galera O frango velho Esse frango aqui vai ser bom demais cara Lutando contra o Green Vamos lá coloquei todos E agora assim tá todos os frangos Indo em direção ao Green Cara Olha só essa batalha mano Meu Deus Caramba E por que os Greens tão conseguindo vencer? Na verdade não Os frangos tão vencendo Não é possível Será que os frangos vão vencer? Não É galera Pelo visto Eu percebi uma coisa velho Os McDonald's Por mais que eles sejam muito bons Eles não são tão bons assim Nas batalhas né Porque o Rainbow Friends Ganhou da maioria Mas tudo bem Não tem problema né Acontece Mas olha só que legal Eu queria mostrar pra vocês agora Alguns móveis que tem nesse mod Que eu tô usando galera Essa fachada aqui por exemplo Deixa eu colocar ela aqui fora Pra vocês poderem ver Olha só que legal mano É um carrinho do McDonald's Que você pode sair andando com ele Olha só que massa Olha só que legal Isso é muito massa Também tem aqui pessoal Algumas máquinas Que dá pra gente ver ó Com essa máquina gigante Que eu vou colocar ela mais pra cá Pra vocês poderem entender melhor Mas olha só o tamanho Dessa máquina do McDonald's cara E também galera Essa geladeira aqui também Que não parece muito bem Uma geladeira Mas tranquilo A gente tem o fogão também Que dá pra gente fazer Alguns hambúrgueres né Onde a gente faz Os McLunch felizes Aqui onde a gente pega Coca-Cola Tem até um negócio Saindo de dentro da geladeira Que eu nem sei o que é Um radiozinho do McDonald's Que eu acho que ele funciona Não funciona? Não funciona não E cadeiras também Pra gente poder sentar Só que não funciona Tão bem assim Como eu pensei E balões também galera Muitos balões Bom galera Agora eu tô dentro do restaurante Porque eu vou mostrar pra vocês As comidas que tem agora Tem a Coca-Cola Pipoca Milk Shake Aquele milkshake gigante Hambúrguer Tem vários tipos de pedidos Também do McDonald's Olha só Sorvete Mc Chicken Na verdade franguinho Pra você poder comer Muito legal esse mod E bom Comente aí Qual a batalha Que você mais gostou Que você mais gostou Obrigado.